Muito bem, nós vamos falar agora sobre o efeito do leite na nossa saúde. Vou contar a história de uma cientista dela própria, que ela se chama Johnny Plant, de Geoquímica e chefe científico do British Geological Survey. Ela quer mostrar o seu exemplo para muitas mulheres, que ela já sobreviveu a cinco tumores mamários e as práticas médicas convencionais para tratar o câncer. E assim ela fez, segundo ela mesma afirma, de uma forma muito simples, eliminando todos os lácteos da sua dieta. A sua história é parecida a de muitas outras mulheres. Sentiu o mesmo pânico quando diagnosticaram câncer de mama e confiaram no bem-saber e fazer dos oncólogos. E ela se submeteu a uma mastectomia e a irratação dos ovários, porque lhe disseram que assim provocava a menopausa, suprimia-se a produção de histógeno e assim poderia curar o câncer. Mas tudo resultou falso. De fato, o câncer reproduziu-se até quatro vezes. Sofri a amputação de uma mama e me submeteu a radioterapia e a uma quimioterapia muito dolorosa. Vieram os mais eminentes especialistas do meu país, mas o meu íntimo estava certo que estava enfrentando a morte. Então, ela estava realmente entre cruz e espada na situação dela. Estive quase ao ponto de atuar contra essa cientista no seu livro, onde ela relata a sua própria experiência e explica como chegou a ideia que acabou de salvar sua vida. teve origem em uma viagem do meu marido à China contra ela. E comecei a pensar que a minha infimidade era virtualmente inexistente em tal país, na China. E veja só qual a diferença que deu. O marido dela descobriu assim, de fato, só uma mulher, uma em cada 10 mil mulheres, morre de câncer de mama na China, enquanto só no Reino Unido os números oficiais falam de uma mulher em cada 12. Então, e aí foram atrás, porque dessa grande diferença, uma mulher em cada 10 mil mulheres, morrem de câncer na China, e enquanto lá na Inglaterra, Irlanda e Escócia, que compõem o Reino Unido, os números oficiais falam de uma mulher em cada 12, morrem de câncer de mama. Então, o meu marido, que também é cientista, e eu mesma, começamos a investigar sobre a fome de vida e a alimentação dos orientais, até que chegamos à ideia que me salvou a vida. As mulheres chinesas não tinham câncer de mama, nem os homens desenvolviam tumores prostáticos, porque são incapazes de tolerar o leite, portanto, não o tomam. E mais, sabemos que os chineses são incapazes de compreender a preocupação ocidental por tomar leite de vaca. Nós somos ocidentais, nós somos, aquela neuro para tomar leite tem cálcio, tem proteína, não é verdade? Não é assim que somos ensinados pela mídia, pelos médicos? Então, eles nunca utilizam, muito menos usam o leite de vaca para aumentar os seus bebês. E se parece para pensar, não pode ser uma simples casualidade, porque mais que 70% da população mundial tinha sido incapaz de digerir a lactose. Hoje, eu creio que a natureza tenta nos avisar a tempo de que estamos comendo um alimento errado. Quando a Jane Planner escreveu tudo isso, estava a fazer quimioterapia ao seu quinto tumor de mamar. E foi então quando decidiu suprimir por completo a ingestão de lácteos, incluindo todos os alimentos que contêm algo de leite, sopas, biscoitos, pastéis, margarinas, e o que sucedeu, em só uns dias, como ela refere no seu livro, o tumor começou a encolher. Então, todos os lácteos, quer dizer, queijo, requeijão, iogurte, leite, tudo que era de vaca, ela suprimiu. Duas semanas depois da minha segunda sessão de quimioterapia e uma semana depois de haver suprimido o leite e seus derivados, o tumor começou a me picar. logo abrandou e começou a minguar. Umas seis semanas depois havia desaparecido. Viu só? E aí, como foi a reação do oncologista? De fato, meu oncologista do Shane Cross do Hospital de Longues não pôde reprimir um exclamar maravilhado. Não encontro quando examinou a zona onde havia estado o tumor. Pelo visto, não esperava que alguém com um câncer tão avançado, pois já havia invadido o meu sistema linfático, pudesse sobreviver. Felizmente, aquele oncologista conseguiu superar seu septicismo inicial e na atualidade agora recomenda uma dieta sem lácteos aos seus pacientes. Convencido de que deixar de tomar lácteos era que ele havia salvado a vida, Johnny Plante decidiu partilhar seus conhecimentos e seus experiências no livro antes mencionado. e de imediato mais de 60 mulheres afligidas de câncer de mama se puseram em contato com ela para pedir o conselho e seus tumores também desapareceram. Não é um fato isolado, mais de 60 mulheres tiveram a mesma experiência. Então, vocês mulheres começam a desmamar, viu? Mas vou falar agora para os homens também. Espera aí. Vamos falar agora para os homens também. Ainda que não tenha sido fácil acertar que uma substância tão natural como o leite pudesse ter tais repercussões para a saúde, explica ela, agora não tenho dúvida que a relação entre os produtos lácteos e o câncer de mama é similar a que existe entre tabaco e o câncer de pulmão. É tão grave assim, sabia? quando você souber de alguém que está com câncer de mama, vai saber que ela tomou bastante leite de vaca. É que nem alguém que tem câncer de pulmão, vai saber que ele é um fumante. A mesma relação. Mas não só por isso, porque por exemplo já em 1989 o Dr. Daniel Kramer na Universidade de Howard determinou que esses produtos estão implicados na apedição do câncer dos ovários também. E os dados sobre o câncer de próstata conduzem a conclusões similares. Então vocês homens começam a desmamar também. Então, desmama toda a família. A própria Organização Mundial da Saúde afirma que o número de homens que padecem esse câncer na China é de 0,5 por cada 10 mil, enquanto no Reino Unido o número é 70 vezes maior. Certo? A chave depois está sem dúvida no consumo de lácteos. de lácteos. Então, para a professora do Plante, o leite de vaca é um grande alimento, mas só para os bezerros. E afirma convencida que a natureza não o destinou para ser consumida por nenhuma outra espécie. De fato, estou convencido de concluir que eu salvei minha vida por deixar de consumir leite de vaca. Então, eu só quero falar mais alguns detalhes sobre o leite. eu cresci em uma pequena fazenda que a gente também tinha posição própria de leite e também a gente tinha todo tipo de criação de animais, seja galinha, ganso, caprito, ovelha, tudo que se pode sonhar dentro de uma fazenda a gente tinha. Até porca também tínhamos e cavalo até galinha de Angola a gente tinha. Então, realmente, eu era responsável de abater os animais, era o assassino dos animais. E eu, a gente preparava toda a carne e a gente consumia. O alemão come carne de porco, e tem o prato típico do alemão é purê de patata, pata de porco, e a chucrute. Você já ouviu falar de chucrute? Pois é, é um repolho fermentado. É muito saudável. Essa é a única coisa que presta para um animal. Certo? Então, nós ordenhávamos nossas vacas, mas à base de mão. E eu brincava muito com isso também, a gente tinha gato também por perto, e eu fazia assim, aberto para a boca do gato. E olha, muito engraçado. e ele ficava todo lambuzado de leite na cara. Então, mas hoje em dia não é mais assim, é tudo em base de máquinas. Eles colocavam a máquina assim, por sucução, daí coloca a máquina assim, que acopla na cada teta da urbina da vaca, aí vai para uma mangueira transparente para poder controlar se vem o leite ou não. Então, os empregados do estábulo têm que lidar com muitas vacas de uma só vez, e talvez nem foi muito caprichado, não foi a tempo para tirar a máquina em tempo, e faz com que aí fica sugando cada vez. Aí continua sugando, e não sai mais leite, já está puxando o sangue fora. pois é, agora no dia seguinte, o empregado não sabia desse detalhe, daí coloca de volta, só que já causou mastite, mas pus junto. Esse pus são alérgenos e são cancerígenos também. Isso já tem até uma piada, tem uma mulher dizendo, não vou tomar o copo de leite, vou tomar um copo de pus. É nojento. E realmente, isso é uma coisa, e aí para poder conservar o leite, enquanto o caminhão de leite vem, tem que colocar já os contêineres de alumínio de leite para que seja levado pelo caminhão, e eles colocam um formão para conservar o leite. Como isso não bastasse, daí eles levam para a indústria de laticínios, aí eles colocam mais produtos lá dentro, aí pasteurizam e homogenizam em certos casos. Eles pasteurizam para matar todas as partéis que possam ter. Isso faz parte do procedimento de saúde pública, tem que, para o consumo humano tem que fazer isso. Mas, pois é, mas isso é muito controvertido, isso aí, eu, a gente odinava nossas vacas e a gente tomava leite cru, sem pasteurizar, nunca ficamos doentes. Bom, as vacas estavam maniando saudáveis, a gente cuidava bem, então, em grandes quantidades de produção de leite em muitas vacas, sabe qual foi a vaca campeã de produção de leite? Quantos litros que ela fez o recorde? Quantos litros que ela produziu? Você está ultrapassado, Não é 40, não, deu 100 litros por dia. Também é uma ubre que ficava arrastando no chão e já coloca um soteão para levantar um pouquinho. sério? Verdade? Parece piada, mas é verdade. Então, e a vaca também não conseguia andar direito, tanto peso e a largura que estava. E também as vacas são todas confinadas, quase não vão para fora para pastar. Só ganham aquela ração cheia de hormônio, cheio de antibiótico, porque antibiótico faz em guarda-vaca, esse é o método do fazendeiro de fazer isso, ninguém sabe disso, e também o hormônio para produzir bastante leite. Esses são estrógenos, então é um dos fatores que podem causar efeminados. E também causa câncer de mama também, causa câncer de próstata, por excesso de hormônio que tem nos leites, nos ovos também, nas carnes. Tudo são alertas para o que eu estou dizendo, estou abrindo jogo para que vocês também saibam disso. Não quero esconder nada para que vocês saibam. Agora, é com você como você vai fazer a partir de agora com esse conhecimento. Você faz sua decisão o mais certeira possível. então está na hora de não consumir mais leite de vaca. Na verdade, nós temos essa enzima existente chamada lactase no estômago, no suco gástrico, somente até os dois anos de idade. E depois não temos mais lactase para poder digerir a lactose do leite. E a quantidade de lactose do leite de vaca é o dobro do ser humano. É demais. e por isso causa intolerância à lactose a muita gente. E muita gente sofre e os médicos não descobrem o que é e aí dá um diagnóstico errado e vai sofrendo, sofrendo, sofrendo e quem sabe pode ser até fatal. né? E aí Obrigado.